E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor, se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo, conheça nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo, lembrando que vamos curtir mais a camisa do nosso tricolor assim que chegarmos a 310 mil seguidores, então falta muito pouco para você ganhar uma super camisa do nosso tricolor. Galera, vamos às informações do nosso tricolor, então o Botafogo tem interesse na contratação do meio campista Igor Gomes daqui do São Paulo, o jogador é meio questionado dos torcedores do nosso tricolor, mas o atleta também é valorizado no mercado nacional e internacional, Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até o ano que vem no caso e no começo do ano e o São Paulo já tenta sua renovação de contrato, vem surgindo algumas especulações nas redes sociais que o jogador pediu um salário ao retorno do que o Caleri recebe no elenco do nosso tricolor. Hoje, Galera é o jogador mais caro do São Paulo e deve receber na casa dos 600 mil reais e essas informações que surgiram aí não são verdadeiras, dificilmente o jogador também que atua no meio campo do São Paulo pediria um salário tão alto, apesar de ser titular absoluta com o Rogério Senne. Outras informações que surgiram é que o São Paulo também se assustou com essa pedida do jogador, mas até esse momento não conseguimos confirmar se essa informação é verdadeira ou não, mas eu acredito, Galera, que não seja possível. Igor Gomes é um jogador valorizado por Rogério Senne no meio campo daqui do São Paulo, faz várias funções na equipe e com isso, Galera, o jogador também quer uma renovação boa aqui para o nosso tricolor, mas eu duvido muito que seja na casa dos 600 mil reais, que é o salário que o Caleri recebe mais ou menos na equipe do nosso tricolor. Então o Botafogo tenta a negociação do atleta, possivelmente para a temporada de 2023, onde encerra também o contrato do atleta com a equipe do São Paulo e chegaria de graça na equipe do Rio de Janeiro. E aí, uma boa ou não o jogador, no caso, Igor Gomes, atuar no Botafogo em 2023. Na tarde dessa sexta-feira, o São Paulo apresentou também a contratação de Nahuel Busto, que chega para o ataque do nosso tricolor. O jogador afirmou, Galera, que o Caleri deu toda a força ao atleta para ele fechar com a equipe do São Paulo, que também pesou muito na história do nosso tricolor, que é campeão mundial. O jogador, Galera, afirmou também que não precisou pensar muito para chegar na equipe do São Paulo e atuar no ataque do nosso tricolor. Nahuel Busto deixou claro ainda que pode atuar em qualquer função no ataque e com isso, Galera, pode ser substituto de Caleri e atuar pelas pontas. É um jogador versátil que chega por empréstimo com opção de compra com a equipe do nosso tricolor. Então, reforço importante para o São Paulo, que foi apresentado nesta sexta-feira com mais uma força de Caleri, que ajudou também na contratação de Galopo, trazendo boas informações para os jogadores atuar na equipe do São Paulo. E na última terça-feira, trouxemos também informações que o São Paulo tinha fechado a contratação de Nahuel Ferraresi para a defesa do nosso tricolor. Galera, o São Paulo fechou e sim essa contratação ainda na terça-feira com o atleta. Isso porque o nosso tricolor esperava o jogador também renovar o seu contrato com o Grupo City, antes também de dar o sinal de ok nessa negociação. Isso aconteceu na noite também dessa quinta-feira, confirmando, Galera, que o jogador também vai renovar o seu contrato com a equipe do City. E com isso, você também vem para a equipe do nosso tricolor com empréstimo com opção de compra com a equipe do São Paulo. Então, Nahuel Bustos é um novo reforço da equipe do nosso tricolor. Deve chegar nessa próxima semana, no começo da semana, para fazer exames médicos na equipe do São Paulo e reforçar a defesa do nosso tricolor. Lembrando que tanto o Bustos quanto o Nahuel Ferraresi, Galera, não vai poder atuar na Copa do Brasil, vão atuar apenas na Copa Sul-Americana e no Brasileirão. Isso se o São Paulo também passar pelo Ceará na próxima quarta-feira. Então, dois reforços para a equipe do nosso tricolor confirmado que chegam para ajudar a equipe do São Paulo. E na tarde dessa sexta-feira, o São Paulo também encerrou a preparação para o duelo diante do Flamengo nesse sábado no Morumbi. O nosso tricolor, Galera, precisa vencer essa partida, já que está no meio da tabela na competição. E o Brasileirão, Galera, é meio traiçoeiro. Então, o São Paulo precisa somar pontos. Mas o Jairus Senda vem com a equipe alternativa e descansar alguns jogadores que atuam como titular na equipe do nosso tricolor. Então, alguns atletas deverão descansar nesse sábado contra a equipe do Flamengo, que vem com a equipe reserva. Mas o time reserva do Flamengo é praticamente um time titular de outras equipes no cenário nacional, que tem Vidal, Cebolinha e Marinho também como titular. Então, é uma equipe muito perigosa no Brasileirão. O São Paulo precisa desse resultado. Lembrando que o Brasileirão, o São Paulo está na décima posição e está a poucos pontos também na zona de rebaixamento, precisando vencer para se estabilizar na competição. Então, um duelo importante para o São Paulo, que não conta mais uma vez com o Jandrei. Apesar de ter também treinado nesta sexta-feira, o jogador ainda não está preparado para atuar como titular na equipe do nosso tricolor. Então, o Felipe Alves continua no gol da equipe do São Paulo, lembrando que foi contratado recentemente na equipe do nosso tricolor. Boas notícias à volta de Patrick e Alisson. Os jogadores treinaram normalmente nesta sexta-feira e Rogério Senna deve relacionar esses dois jogadores com essa partida, mas deve começar no banco de reservas. O provável São Paulo é o Felipe Alves no gol, Diego Costa, Miranda e Léo na defesa. Moreira também pode vir como titular, com Rafinha, galera, e também, no caso, o Hélito fazendo as laterais. E também, pelo meio do campo da equipe do São Paulo, com Pablo Maia, Galopo, Nicão e Tales Costas. Reinaldo também pode atuar nesta partida e Caleri no ataque. Então, o jogo, né, que o São Paulo só deve vir com um atacante, no caso, Caleri, um pouco mais recuado, e atuar também com a equipe alternativa. E aí, curtiu essa escalação do nosso tricolor para essa partida contra a equipe do Flamengo neste sábado? Se você curtiu, galera, deixa o likezinho, comente aí sobre esses assuntos, se inscreva aqui no canal, sempre com muitas notícias do nosso tricolor. Deixa a sua opinião aqui no nosso canal também, que podemos melhorar para trazer mais informações para você seguidor aqui no nosso canal. Então, meu forte abraço, fique com Deus e até a próxima!